A raça humana pode ter sobrevivido a todas as adversidades graças, vejam só, às avós. Sim, é isso que defende um grupo de pesquisadores da prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O Pedro está cada dia mais apegado à avó Cissa. Com um ano e oito meses, ele já demonstra afeto e confiança nela. Percebi de uma hora para outra que ele não ia lá só brincar. Ele começou a ter confiança em mim, ele começou a confiar em mim, se sentir seguro comigo. E você percebe isso quando a criança começa a querer você de uma outra forma, não só para brincar. Então eu tenho meu trabalho também, mas quando eu estou com ele, eu estou com ele. Então eu ajudo, eu educo, eu quero saber, brinco com ele, mas a gente não tem aquela correria, aquela preocupação toda que a mãe tem. Mimo, zelo, cuidado são características constantemente relacionadas às avós. Mas pesquisadores da Universidade de Harvard atribuem a elas algo muito maior, o triunfo da espécie humana. Segundo os cientistas, a ajuda das avós com os netos, que têm uma dependência prolongada no início da vida, aumenta a sobrevivência e o desenvolvimento das crianças. Por meio de análises de sociedades americanas, africanas e europeias, os pesquisadores também concluíram que mulheres que se mantinham próximas às mães tinham mais filhos do que as que moravam longe. A evolução das espécies trouxe a nossa natureza vincular. Os primeiros significados da vida é a mãe quem traz, quem vincula, né? Do trabalho da maternidade, que é um trabalho que vincula, que cuida, que nutre. Esse trabalho garante e garantiu, ao longo da revolução, a nossa existência. O importante papel desempenhado pelas avós teria como recompensa uma vida mais longa e saudável, favorecendo a longevidade. E não para por aí. Reunir três gerações em uma casa é uma riquíssima fonte de conhecimento. Seja sobre as histórias de família, né, que as avós contam para os seus netos, para os seus filhos, seja também a transmissão de conhecimento sobre a vida desempenhada pelas avós, esse é um papel que a gente pode identificar tanto na sociedade moderna ocidental, como também em muitos outros grupos, em que os mais velhos têm uma importância, e essa importância tem a ver com o acúmulo de conhecimento que eles têm e que eles podem passar para as novas gerações. Aumentação 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 Obrigado.